Pera aí, o que amigo? É pra baixo o negócio. O que é que é pra baixo? Pra baixo desliga. É, desliga o negócio embaixo, isso. Pro lado esquerdo. Tá, pera aí, pera, calma aí. Calma aí, tá começando, tá lá aí. O que é que é que é que é que é muito? Ô, 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 ô. Então... Você tá dando pra me jogar, né? Você tá dando pra me jogar? Mãe, eu me coloquei na mangueira. Isso aí é a mangueira. Então vem cá, dá aí a mangueira. Não, vamos olhar ele pela cabeça, vamos por parte, né? A cabeça? É. É verdade. É verdade. Pronto. Nossa, ninguém merece. Olha o cara que é do ponto. Eu me lembro. Eu tô tomando banho. Vamos lá. Vamos lá.